Falando a respeito dos fantasminhas que tem ali na gestão pública em Brasileia, de acordo com as denúncias que você tem feito. Pessoas que recebem salário, são servidores de carreira do município de Brasileia, mas recebem salário para estudar medicina na Bolívia. Esse é um ponto. Tem uma outra situação que eu gostaria, que eu acho que isso aqui tem interesse público, que é a questão da gratificação indevida, paga de forma indevida, ao cargo de procurador-geral. Você pode detalhar um pouco essa denúncia que você está fazendo? Inclusive já está no Ministério Público, aqui no Ministério Público, já tem uns documentos aqui provando. Está no Ministério Público aqui. Esse despacho foi... Esse despacho aqui, está aqui. Esse despacho trata do quê? Explica para a gente. Esse despacho que está no Ministério Público, que vai se tornar mais uma ação de improbidade administrativa contra a prefeita Fernanda Sen e o procurador-geral comissionado do município de Brasileia, Felipe Andrade da Costa, que defende o interesse pessoal particular dela e não do município de Brasileia, ele tinha que receber como procurador-geral, já que ela mudou a lei por três vezes, que na primeira lei de criação não tinha procurador-geral comissionado. Só podia ser... Tinha que ser um específico do quadro. Tinha que ser efetivo do quadro. Efetivo, efetivo. Era escolhido pelo prefeito o efetivo. Mas, ela precisando desviar dinheiro público, ela alterou a lei por três vezes para nomear um procurador-geral. Porque qual a garantia, qual a necessidade que o município tem que o procurador seja do quadro efetivo? Que seguranças isso dá para a administração pública? Isso é importante falar. Por causa do princípio da legalidade, da impessoalidade e para combater a corrupção. Porque uma pessoa comissionada... Comissionada, já está bem claro, de livre nomeação e exoneração. Automaticamente, se não seguir a cartilha da corrupção, não seguir a cartilha, andar na linha do prefeito, é exonerado. Esse procurador era para receber cinco mil reais. Quem é? Quem tem cargo comissionado está na lei. Quem tem cargo comissionado não pode receber gratificação. Nenhuma. É o salário fixo. Tem que ser que um, ser que dois, independente, é o salário fixo que acabou. Não pode. O que é que acontece? Para motivar ele a ajudar a prefeita com os pareceres jurídicos, os contratos, as coisas ilícitas do município brasileiro, a prefeita motivou ele com sete mil reais de gratificação. Sete mil reais de gratificação. O procurador do município, um advogado conhecedor da lei, não era para aceitar isso. Não era. Então não tem desculpa que não sabia. Isso foi dolo. É comprovado o dolo aí. Isso é improbidade administrativa. Tem que devolver o dinheiro público, restituir o dinheiro público. Há quanto tempo ele está lá? Isso é imoral, é uma vergonha. Ele já está lá há um ano e seis meses já. Um ano e seis meses. A outra procuradora geral era a mesma situação, só que no lugar de ela receber, ela só recebia uma gratificação. Ele está recebendo é duas. E o gravante aí, o agravante nessa situação, tem uma gratificação que criaram, inventaram, complementação de procuradoria administrativa. Não existe, não tem lei nenhuma, não tem lugar nenhum, não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Não tem nenhum lugar que fale que ele tem que ganhar, o procurador geral, uma complementação de procuradoria administrativa. É R$ 3.500,00 dessa complementação que ele está recebendo indevidamente. E está recebendo mais outra gratificação de procurador geral, no valor de R$ 3.500,00, totalizando R$ 7.000,00. No teu entendimento, isso aí é em função de uma conivência? Claro, não tenho dúvida nenhuma. Eu não fazia os pareceres que a prefeita queria. Eu não fazia, eu negava, devolvia tudo. Chegava muito documento ilegal, imoral, eu devolvia. Agora, é importante falar que você devolvia, porque no seu entendimento, o que estava sendo pleiteado não guardava os interesses públicos, não zelava pelos interesses públicos. É isso, né? Claro, chegar um parecer para eu dar um parecer, as empresas já estão recebendo sem licitação, fraude de licitação, eu não vou dar um parecer. Montar um processo para legalizar um processo licitaçórico, para legalizar o ilegal, não vou fazer isso. Em qual segmento, deixa eu matar aqui uma curiosidade também, em qual segmento das licitações, esse tipo de interesse da prefeita estava mais focado? Na construção, na área de infraestrutura, na saúde, na educação, onde é que era? Na saúde, com medicações. Com medicações, era parecer de milhões, né? Milhões de valores. Teve um parecer, chegou para mim, de R$ 8 milhões. E não tinha nem píola, não tinha nem de pirona na farmácia. Cadê? Nos postos de saúde? Nos postos de saúde do município brasileiro, nem de pirona, muitas vezes nem tinha. Cadê esse dinheiro? E de construção civil também. De construção civil também. Tem uma outra situação aqui que... Para concluir a do procurador-geral, ele tem que restituir, pegando no ano passado, os 12 meses, mais do 13º, o valor de R$ 91 mil, tem que restituir aos cofres públicos. R$ 91 mil ele tem que restituir. Ilegalmente que recebeu com essa gratificação de R$ 7 mil. Você vai pegar R$ 7 mil, vezes 12, mais o 13º. O 13º dele, ele recebeu R$ 23 mil no ano passado. Isso, uma leitura contábil, né? Fora as multas e o que a justiça virá aí com a martelada que pode vir a dar. Sim. Bom, o cargo de... Há um problema relacionado ao irmão Tadeu Racém, pelo que você fala, né? Que ele está... Digamos que ele está classificado num degrau da escada que não deveria. É isso, para receber mais salário, é isso? É, ele é o... Eu vou te contar. Eu rio assim porque eles usam o poder público, o mandato, não é só para corrupção, para fazer maldade, para perseguir, para humilhar, para oprimir as pessoas. O brasileiro hoje vive uma ditadura, né? Nós não temos uma prefeita, nós temos uma xerife, uma pessoa que não pode ser contrariada. Quem contrariar, até com a crítica construtiva, a obra está inacabada, precisa melhorar, se torna inimigo, se torna inimigo. Não existe nessa administração, né? Ela não segue o princípio da legalidade e principalmente da imparcialidade, da imparcialidade. Esse caso aí, ela usou de má fé, no PCCR usou o plano de carreira para incentivar, para ajudar o irmão dela, o Tadeu Racém, que é contador do município. Ajudar de que forma? Ele tem formação, ele é contador? Ele é contador do município, é ex-secretário de finanças, ela aproveitou o mandato dela para colocar ele no maior nível do plano de carreira do município brasileiro, no nível 9. No nível 9 está, pela saúde está o médico, pela administração está o procurador do município, o arquiteto, o engenheiro, o auditor, o fiscal. E ela justamente pegou ele, que era para estar no nível 8, juntamente com os cargos de administração e economia, e colocou ele no maior cargo lá no nível 9, para ganhar melhor, para ganhar mais. Aproveitou o mandato para ajudar o irmão dela. Como é que é o único cargo de contador que foi parar no nível 9? Por que os outros cargos não foram parar? Será que houve um erro de digitação? Isso não é desculpa. O erro de digitação para colocar o cargo, só o cargo de contador no nível 9? Ele está ganhando mais de 3 mil reais de diferença. Mais de 3 mil reais de diferença. E uma coisa, essa situação passou a revelia da Câmara de Vereadores? Ela usou de má fé com os próprios vereadores. Infelizmente, tem uns vereadores que fazem de conta, ela dá o calabouca para alguns, tem uns vereadores muito ativos, porque o vereador tem que denunciar, tem que fiscalizar, ele pode criar, modificar, extinguir projeto de lei, mas infelizmente ela tem todo mundo aqui na mão dela. Muitos vereadores estão aqui na mão dela. Eles poderiam mudar, reverter, inclusive a minha situação. A sua situação, você ainda poderia voltar? Eu posso voltar. Basta a Câmara dos Vereadores criar um projeto de lei e ser aprovado, mas ela vai vetar, que ela sempre veta, já teve um ano passado, ela vetou, criar um projeto de lei para revogar esse artigo que eu fui demitir de 5 anos de advocacia na pós-concurso público. A Câmara dos Vereadores, o Legislativo tem esse poder. Mas isso você não pode... Mas eu preciso de 6 vereadores para votar e ser aprovado esse projeto de lei, para se tornar lei. 6 vereadores, mas ela tem todo mundo aqui na mão dela. Eu não consigo 6 vereadores. Então é difícil a minha situação. Olha, tem aqui uma pergunta. Boa tarde, Itaã. Pergunte ao entrevistado se o Ministério Público já está a par de todas as acusações feitas à prefeita e à sua família. Sim, o Ministério Público, inclusive esse caso do Tadeu Acendo Contador, já está no Ministério Público. O do Procurador-Geral está no Ministério Público. Tem casos que está na Polícia Federal também, na Polícia Federal. E outros casos já está ajuizado. Tem várias ações de improbidade administrativa já contra a atual prefeita Fernanda Sem. Contratação ilegal. Fraude e licitação. Inapropriação e débita. E várias ações de improbidade administrativa em andamento. Inclusive, tem até uma aqui que ela foi condenada já. Ela já foi condenada? Ela já foi condenada, está aqui, sentença. A prefeita Fernanda Sem foi condenada. Fraude e licitação. Fraude e licitação. Só que cabe recurso ainda, ainda não transitou em julgado, cabe recurso. Mas ela já foi condenada. Uma série dessas denúncias já começou a vazar na imprensa regional. Vejo lá na área de fronteira, acompanho o trabalho dos meninos ali na região de fronteira. Tem alguns sites ali que a gente sempre olha. E algumas dessas denúncias já começam a se tornar públicas. Agora aqui, estão parabenizando você aqui pela coragem. Pessoas aqui falando... O seu Pedro é muito corajoso, etc. Você tem receio de fazer esse tipo de denúncia? Você tem medo? Chegou a ter medo? Estar aqui hoje para você, o que representa? Representa liberdade. Por quê? Porque o povo brasileiro está cansado. As pessoas têm medo de denunciar. É a sua vida, né? É perseguição. Quando a perseguição não é de forma direta, é indireta. É um familiar que trabalha na... É servidor do município brasileiro. É uma opressão que brasileiro vive. Ninguém pode denunciar, ninguém pode falar nada. Essa imagem que a prefeita transmite de uma pessoa honesta, séria, responsável, de boa moça, não é nada disso. É uma pessoa vingativa. É uma pessoa que ela persegue, que ela humilha as pessoas. O seu Pedro, tem uma outra situação aqui que eu acho que vale a pena a gente detalhar, porque também tem interesse público. Inapropriação em débita. Digamos, se eu sou um dono de uma mercearia, de uma padaria, eu tenho cinco funcionários, eu recolho o INSS deles e faço o depósito na conta deles. Se eu não faço isso, só recolho, eu cometo crime aí. É o que está acontecendo. E lá em Brasileira acontece a mesma coisa? A mesma coisa. 2017, 2018, era descontado o INSS no nosso salário de servidor, porém era repassado a metade, de forma devida. Ele não repassava o valor correto. Descontava em cima do valor bruto, só que só estava sendo repassado pelo valor do salário base. Um exemplo, descontava 600 reais do INSS na minha conta, INSS. Só que repassava só o exemplo, 300 reais. Repassava o valor certo, repassava só a metade para a Previdência. E a outra metade? A outra metade, ninguém sabe para onde foi. Cadê a outra metade do dinheiro da Previdência? No meu bolso não foi, né? Eu não sei para onde foi. Seu Pedro, nosso tempo já acabou. Eu queria, antes de terminar essa conversa, perguntar o seguinte, o senhor sentiu alguma dificuldade na sua vida? Porque eu imagino o seguinte, você ter um, você procura...